Oi gente, estou gravando um vídeo com Danúvia, sou Betão, a menina que tem o fundinho mais lindo da faculdade, com a Liana e seu Carol, que adora as músicas e é disso, e eu, Cassia Ló. Vou estar aqui. Amor que não tem fim. Oi? Estou no lugar. Estou no lugar. Me faz feliz, me faz feliz. Agora, agora, agora é Edilson. Agora é Edilson. Ele está feliz aniversário, meu amor, espero que você seja muito feliz. Eu queria fazer o que eu sempre quis.